Depois do confronto entre policiais e educadores que deixou ao menos 213 pessoas feridas na última quarta-feira, dia 30 de abril, em Curitiba, os professores decidirão nesta semana se continuarão em greve. Trata-se de um dos maiores confrontos da história do país, envolvendo um grupo de manifestantes e a polícia. De acordo com a APP, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, na terça-feira será realizado um ato na Praça 19 de dezembro. De lá, os participantes farão uma passeata até o Centro Cívico, em Curitiba. Depois do ato, os educadores se reunirão em Assembleia, no estádio Durival de Brito, conhecido como Vila Capanema, para decidir se continuam ou não paralisados. De acordo com a APP, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, na terça-feira,